Olá, vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui para a nossa aula 3 de produção de texto, tá certo? Então, o que eu quero que vocês produzam essa semana? Vocês vão criar uma notícia, lembrando que notícia você precisa do quê? Da data, do local e da hora, tá? Aproximadamente, ok? Então, o que você vai fazer com o tema? Agora o mundo aprendeu o verdadeiro significado das palavras amor ao próximo. Então, você vai criar uma notícia com esse tema, de que maneira? Imaginemos que as pessoas estão passando por transformações, né? Devido a tudo isso que está acontecendo. Então, vamos supor que uma pessoa que não dava nenhuma importância para o seu vizinho, se o seu vizinho era idoso ou não, hoje em dia ele se preocupa e vai lá e pergunta se precisa de alguma coisa, se eles estão bem, né? Então, aprendemos o significado do amor ao próximo. Então, você vai criar uma notícia. Vamos imaginar assim, no dia 20 de abril de 2020, aconteceu um fato inédito na cidade de, sei lá, Rio, Campinas, em São Paulo. Por quê? Porque o fulano de tal, aí dá o nome para o seu personagem, ele sempre foi uma pessoa que nunca teve contato com a vizinhança, com a palavra montária. A partir daí, ele começou a perceber que precisava dar valor ao próximo, essa é a sua introdução. O que que ele fez? Numa manhã de domingo, ele se preocupou em saber se o seu vizinho ao lado, um senhor de 72 anos, estava precisando de alguma coisa. Qual não foi a sua surpresa quando ele viu que o senhor realmente estava ali sozinho, sem ter contato com ninguém e assim por diante? E aí, chega na sua conclusão. Com isso, podemos observar que o mundo não gira somente ao nosso redor, nós precisamos olhar para o outro e assim por diante. Isso é só um pequeno exemplo do que vocês podem fazer nesse texto, tá? Mas criem coisas bacanas, coisas que toquem vocês, tá? Ah, Tietchan, mas eu posso pegar de uma reportagem que eu vi? De preferência, não. Eu gostaria que você criasse uma história, criasse uma... Porque às vezes, ninguém tinha pensado nisso que você pensou e através do seu texto a gente vai poder ter essa outra visão. Então, por isso que é interessante cada um colocar a sua opinião, colocar a sua visão em relação ao tema, tá certo? Ok? Eu agradeço demais a atenção de vocês e a gente se vê na aula do chat, tá? Um beijo. Tchau, tchau.